Putaria mudou de endereço, IHCDM Aê, aê, rá, o meu destaque não faz Aê, bebê, vidrei nesse teu bundão Esse cabelo cacheado me deu mal tesão Tua pele tatuada foi que eu fiquei chonadão Só bombardeio na pepe que hoje é sem perdão Só bombardeio na pepe que hoje é sem perdão Só bombardeio na pepe que hoje é sem perdão Não corre não, oi não corre não porque é só bomba Bomba, bombardeio na pepe que hoje é sem perdão Não corre não, oi não corre não porque é só bomba Bomba, bombardeio na pepe que hoje é sem perdão Pretinha linda viajei no teu bundão Mas vou botar com força na pepe que é sem perdão Não corre não, oi não corre não porque é só bomba Bomba, bombardeio na pepe que hoje é sem perdão As sensações de pauvagem Acessem agora no Youtube, vinde o gosto e vinde de água de Paratimbe Aê, bebê, vidrei nesse teu bundão Esse cabelo cacheado me deu mal tesão Sua pele tatuada foi que eu fiquei chonadão Só bombardeio na pepe que hoje é sem perdão Só bombardeio na pepe que hoje é sem perdão Só bombardeio na pepe que hoje é sem perdão Não corre não, oi não corre não porque é só bomba Bomba, bombardeio na pepe que hoje é sem perdão Não corre não, oi não corre não porque é só bomba Bomba, bombardeio na pepe que hoje é sem perdão Não corre não, não corre não, porque é só boba, boba DJ Diego, a mídia aceita, meu amor